MISERICÓRDIA Queridos amigos e irmãos, continuamos sempre a refletir sobre a bula do ano santo da misericórdia. Jesus, nesta bula, fala da ação misericordiosa de Deus ao longo de toda a história da salvação e mostra como Jesus falava da misericórdia através de suas parábolas. Nas parábolas, Jesus revela a natureza de Deus como de um pai que nunca se dá por vencido enquanto não tiver dissolvido o pecado e superada a recusa com a compaixão e a misericórdia. Conhecemos estas parábolas. Três em especial. A da ovelha extraviada, da moeda perdida, do pai com seus dois filhos. Nestas parábolas, Deus é apresentado sempre cheio de alegria, sobretudo quando perdoa. Nelas encontramos o núcleo do Evangelho e da nossa fé, porque a misericórdia é apresentada como a força que tudo vence, enche o coração de amor e consola com o perdão. Temos depois outra parábola, do qual nós tiramos uma lição para o nosso estilo de vida cristal, interpelado pela pergunta de Pedro sobre quantas vezes fosse necessário perdoar. Aí Jesus respondeu, não te digo até sete vezes, mas até setenta vezes sete. E contou a parábola do servo sem compaixão. Este, convidado pelo Senhor a devolver uma grande quantia, suplicava-lhe de joelhos e o Senhor perdoa-lhe a dívida. Mas imediatamente, depois, encontra outro servo, como ele, que lhe devia poucos centésimos. Este suplica-lhe de joelhos que tenha piedade. Mas aquele recusa-se. E, falo, meter na prisão. Então, o Senhor, tendo sabido do fato, zanga-se muito e, convocando aquele servo, diz-lhe, não devias também ter piedade do teu companheiro, como eu tive de ti? E Jesus concluiu, A parábola contém um ensinamento profundo para cada um de nós. Jesus declara que a misericórdia não é apenas o agir do Pai, mas torna-se o critério para individuar quem são os seus verdadeiros filhos. Em suma, somos chamados a viver de misericórdia, porque, primeiro, foi usada a misericórdia para conosco. O perdão das ofensas torna-se a expressão mais evidente do amor misericordioso. E, para nós cristãos, é o imperativo de que não podemos prescindir. Tantas vezes como parece difícil perdoar. E, no entanto, o perdão é o instrumento colocado nas nossas frágeis mãos para alcançar a serenidade do coração, deixar de lado o ressentimento, a raiva, a violência e a vingança. Tudo isso é condição indispensável e necessária para viver feliz, para ser feliz. E diz o Papa, acolhemos, pois, a exortação do apóstolo, que o sol não se ponha sobre o vosso ressentimento. E, sobretudo, escutemos a palavra de Jesus, que colocou a misericórdia como um ideal de vida e como critério de credibilidade para a nossa fé. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. É a bem-aventurança a que devemos inspirar-nos com particular empenho neste ano santo. Na Sagrada Escritura, diz o Papa, como se vê, a misericórdia é palavra-chave para indicar o agir de Deus para conosco. Ele não se limita a afirmar o seu amor, mas torna-o visível e palpável. Aliás, o amor nunca poderia ser uma palavra abstrata. Por sua própria natureza, é vida concreta, intenções, atitudes, comportamentos, que se verificam na atividade de todos os dias. A misericórdia de Deus é a sua responsabilidade por nós. Ele sente-se responsável. Isto é, deseja o nosso bem e quer ver-nos felizes, cheios de alegria e serenos. E, em sintonia com isto, se deve orientar o amor misericordioso dos cristãos. Tal como ama o Pai, assim também aman os filhos. Tal como ele é misericordioso, assim somos chamados também nós a ser misericordiosos, uns para com os outros. A arquitrave que suporta a vida da igreja é a misericórdia, diz o Papa. Toda a sua ação pastoral deveria estar envolvida pela ternura com que se dirige aos crentes no anúncio e testemunho que oferece ao mundo, nada pode ser desprovido de misericórdia. A credibilidade da igreja passa pela estrada do amor misericordioso e compassivo. A igreja vive um desejo inexaurível de oferecer misericórdia. Talvez demasiado tempo nos tenhamos esquecido de apontar e viver o caminho da misericórdia, diz o Papa. Por um lado, a tentação de pretender sempre e só a justiça fez esquecer que esta é apenas o primeiro passo, necessário e indispensável. Mas a igreja precisa de ir mais além a fim de alcançar uma meta mais alta e significativa. Por outro lado, é triste ver como a experiência do perdão na nossa cultura vai rareando cada vez mais. Em certos momentos, até a própria palavra parece desaparecer. Todavia, sem o testemunho do perdão, resta apenas uma vida infecunda e estéreo, como se vivesse num deserto desolador. Chegou de novo para a igreja, diz o Papa, o tempo de assumir o anúncio jubiloso do perdão. É o tempo de regresso ao essencial para cuidar das fraquezas e dificuldades dos nossos irmãos. O perdão é uma força que ressuscita para a nova vida e infunde a coragem para olhar o futuro com esperança. Não podemos esquecer o grande ensinamento que ofereceu São João Paulo II com a sua segunda encíclica, A Dívis e Misericórdia, que então surgiu, é inesperada, suscitando a surpresa de muitos pelo tema que era abordado. E aqui o Papa quer lembrar especialmente dois trechos desta encíclica sobre a misericórdia. No primeiro deles, o Santo Padre assinalava o esquecimento em que caíra o tema da misericórdia na cultura dos nossos dias. dizia o texto do Papa João Paulo II, a mentalidade contemporânea, talvez mais que a do homem do passado, parece opor-se a Deus, ao Deus de misericórdia. E além disso, tende a superar da vida e a tirar do coração humano a própria ideia de misericórdia. A palavra e o conceito de misericórdia parecem causar mal-estar no homem, o qual, graças ao enorme desenvolvimento da ciência e da técnica, nunca antes verificado na história, se tornou senhor da terra e a subjugou e a dominou. um tal domínio sobre a terra entendido, às vezes, de forma unilateral e superficial, parece nos deixar, não deixar espaço para a misericórdia. Por esse motivo, a situação atual da igreja e do mundo, muitos homens em muitos ambientes guiados por um vivo sentido de fé, voltam-se quase espontaneamente, por assim dizer, para a misericórdia de Deus. Além disso, São João Paulo II motivava acima a urgência de anunciar e testemunhar a misericórdia no mundo contemporâneo. Ela é ditada pelo amor para com o homem, para com tudo o que é humano e que, segundo a intuição de grande parte dos contemporâneos, está ameaçada por um perigo imenso. O próprio mistério de Cristo obriga-me igualmente a proclamar a misericórdia com o amor misericordioso de Deus, revelada também no mistério de Cristo. Ele me impele ainda a apelar para esta misericórdia e a implorá-la nesta fase difícil e crítica da história da Igreja e do mundo. Tal ensinamento é hoje mais atual do que nunca e merece ser retomado ao longo do Ano Santo. Acolhemos novamente as palavras de João Paulo II. A Igreja vive uma vida autêntica quando professa e proclama a misericórdia. O mais admirável atributo do Criador e do Redentor é quando aproxima os homens das fontes da misericórdia do Salvador, das quais ela é depositária e dispensadora. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.